Bem vindos a todos pessoal quem ainda não conhece o canal basicamente isto é um canal onde eu estou a streamar poker mas como eu jogo tão mal poker tenho que vos distrair com tudo o resto que eu tenho aqui irem e falo no canal quem ainda não deu falo no canal aqui damos um call ainda nem abriu ainda nem abriu UD está a ver que faltava aqui alguma coisa vamos checar mais uma street bom river bom river acho que o range dele que me dá call aqui é um bocado inelastico não me deve dar call assim demasiado light portanto vou mandar um size mais bombado vou tentar levar a call ali de um valet do 9 talvez de um flush não sei se o flush é da give up no river não conheço bem o jogador eu acho que eu vou dar ok aqui eu vou dar apenas call acho que ele não terá flash draws não terá eu acho que ele não tem muitos full loss aqui aqui não sei se os dois pares vão checar no turn o que é que vocês acham hummm eu acho que vou all in tenho um nut flush ele pode ter ainda flashs piores ai a temeve nossa o gajo enganou-me ali no turn podia ter dado call só mas vamos lá aaaaah esta foi dolorosa esta foi dolorosa e aaaah